Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até te chorar, eu posso até te sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não, não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Você pode se colocar em pé Nós temos nessa igreja um direcionamento de culto Aquilo que você precisa, só Deus pode te dar Aquilo que você procura, só Deus pode te dar Lá em Salmos vai dizer Que nenhuma treva Ou trevas Pode impedir o calor do Espírito Santo E nessa noite eu quero que você celebre ao Senhor Porque Ele pode te dar a resposta que você precisa E aquilo que está obscuro na sua vida O calor de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus Ela entrará na sua vida Mas para que isso aconteça Você e eu temos que exaltar Você e eu temos que glorificar e exaltar aquele que detém a chave A chave que abre e ninguém fecha A chave que fecha e ninguém abre Aquele que é capaz de trazer a existência a quem não tem existência Aquele que é capaz de trazer a ressurreição Quem estava morto Aquele que é capaz de trazer vida hoje na sua história Aquele que é capaz de curar a sua vida Aquele que é capaz de prover como foi cantado, ministrado aqui Prover o que, pastor? Prover a cura Prover o que, pastor? Prover a libertação Prover o que, pastor? Prover a sua área financeira Prover o que, pastor? Prover a sua restauração Deus pode, Deus pode Aquilo que o homem não pode, Deus pode fazer Se você crer nisso, eu quero que você exalte ao dono da igreja Eu quero que você glorifique ao Senhor da igreja Eu quero que você aplauda a Jesus Ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele todo louvor E toda adoração A Jesus Nada é impossível ao Senhor Jesus Nada é impossível ao Senhor Jesus Deus proverá Aleluia Tome seu assento Deus proverá Nessa segunda-feira nós Fomos ali no monte Queimamos os pedidos de oração Eu gostaria que você convidasse